E agora a gente infelizmente volta a falar da morte do cantor Jerry Adriani, que morreu hoje no Rio aos 70 anos, vítima de câncer. Jerry Adriani, ídolo da Jovem Guarda, tinha charme e voz e dedicou mais de cinco décadas a encantar plateias do Brasil e do mundo. Como um bom LP de antigamente, a obra de Jerry Adriani pode ser dividida em lado A e lado B. Parecia dois cantores num só, o galã romântico e o vozeirão do rock. Jair Alves de Souza aprendeu a cantar em italiano com a avó. Afinal, o bairro do Brás, em São Paulo, ainda era quase um pedaço da Itália quando ele nasceu ali em 1947. Mas quem foi jovem nos anos 60 não tinha como escapar do rock'n'roll. No dia que nós assistimos um filme chamado Jailhouse Rock, que foi um prisioneiro do rock, foi uma loucura. Eu fiquei plantado na cadeira do cinema e o cara teve que ir lá me tirar do cinema porque eu queria ver todas as sessões. E assim, Jair se transformou em Jerry Adriani. Se alguém o chamasse de Elvis Presley, ele não se aborrecia, não. O Elvis foi um imitador que eu tive, eu era vocalista. Uma admiração presente em cada nota. Em cada gesto. Tem uma jogada que você tem que treinar muito. Toda jogada do Elvis era essa coisa. Inclusive a jogada da perna. O rock mudou a música e o comportamento no mundo. A Jovem Guarda foi a linguagem brasileira dessa mudança. Roberto Carlos liderou o movimento. E Jerry Adriani ajudou a definir o estilo. Rock com doçura. E a Jovem Guarda influenciava novos roqueiros. E quem diria, foi o galã bem comportado quem descobriu o maluco beleza. Jerry Adriani e Raul Seixas. Uma parceria improvável. Uma amizade eterna. Raul veio pro Rio, me procurou, batemos um papo. E eu tava com uma excursão pra um nordeste. E eu cheguei pra ele e falei, cara, você não quer fazer uma excursão comigo? E assim aconteceu. Foi o Raul Pateras, Raulzitos Pateras. Raul retribuiu o gesto compondo o maior sucesso da carreira do amigo. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for. A voz poderosa atravessou décadas sem nunca perder o tom. No último dia 28 de janeiro, Jerry Adriani foi aos estúdios do Ed Casa. Geri Adriani esteve na trilha sonora de várias novelas, mas em nenhuma marcou tanto quanto em Terra Nostra. E assim, cantando em qualquer língua, falando de romance ou rebeldia, Jerry Adriani foi fazendo parte das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa grande família. Foi ele quem festejou os 35 anos de casamento de Lineu e Nenê. Foi ele quem esteve presente nas pequenas alegrias do nosso dia a dia. E a gente volta a falar agora da morte do cantor Jerry Adriani aos 70 anos no Rio de Janeiro. Amigos e colegas do meio artístico destacaram o imenso talento do músico. Quando uma pessoa querida morre, deixa saudades. Quando ela tem uma trajetória de sucessos, fica eternizado. Como antigamente? De amor De amor Os amados, a gente fica sempre querendo que os amados continuem por mais tempo conosco. O Jerry, o Jerry, o Jerry Adriani, foi um cantor talentoso. Foi um artista que se dedicou ao seu ofício de cantar. Ele fez isso sempre desde muito jovem, desde que veio aqui para São Paulo, que se encontrou comigo, com Roberto, com Erasmo. Jerry Adriani virou um ídolo da Jovem Guarda. Para muitos, mais do que um artista. Jerry foi um grande amigo. Porque você é amado por nós, querido, um artista excepcional. Já está fazendo falta na nossa música brasileira. Ele me influenciou bastante, demais. E agora estamos aí sentindo essa falta imensa dele, né? Emociona lembrar do Gerrinho, como muitos chamavam o homem daquele porte, carinhosamente. Desculpa. Eu vou tentar traduzir a minha amizade com ele, que era uma coisa de meio-dia, irmão. O Jerry foi um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. Sabe aquele amigo que você liga às duas da manhã? Eu estou com o meu calo doendo, ele vem com o remedinho. Foi neste palco aqui, o último show de Jerry Adriani, num teatro em Copacabana. Ele apresentou os sucessos da Jovem Guarda, para uma plateia emocionada numa noite especial. Jerry Adriani já estava doente, mas não cancelou o show no último dia 22 de março. Foi um espetáculo para celebrar a vida dedicada à música, com a participação de muitos companheiros, como Eduardo Ducec e Alcioni. Choravam muito, como ele também teve alguns momentos que ele também chorou. Durante o show? Durante o show. Era a vida dele? Parecia uma despedida. Para muitos que conviveram com o Jerry Adriani, ele foi um exemplo de generosidade. Todos nós vamos fazer uma corrente muito, muito, muito linda de luz para ele, porque é uma pessoa que merece, uma pessoa que teve uma passagem pela vida bonita. Ele foi realmente um dos cantores mais populares, mais simpáticos de todo o Brasil. Querido irmão, querido amigo, Deus te abençoe.